Aqui vem o Boom Shakalaka! Existe a escalada rumo ao prêmio de MVP, nesse momento liderada por Kevin Durant. E a escalada rumo ao prêmio de Rookie of the Year, nesse momento liderada por Evan Mobley do Cleveland Cavaliers. Como a NBA só faz essa escalada rumo a dois prêmios, né? Que nem eu falei, MVP e Rookie of the Year. Eu decidi fazer a minha própria ladder. Inclusive tem uma escada aqui no estúdio e eu ia colocar como cenário. Esqueci e vou colocar agora, peraí. Eu decidi então fazer a minha própria ladder, a minha própria escada, a minha própria escalada rumo ao topo de um outro prêmio dado pela NBA, o prêmio de Most Improved Player ou o jogador que mais evoluiu. Então, sem muitas enrolações, aí vão os meus 10 favoritos ao prêmio nesse momento. Número 10, Desmond Bain do Memphis Grizzlies. Bain teve um salto de quase 6 pontos na pontuação, além de uma leve melhora nas demais estatísticas. A grande diferença em relação à temporada passada é que Desmond Bain está sendo titular do time dos Grizzlies. Com uma combinação de arremessos e infiltrações de uma boa defesa, Bain não está deixando a torcida de Memphis sentir saudades de Grayson Allen. De qualquer forma, muito devido ao volume de arremessos, Bain piorou em quase 10% o seu aproveitamento da linha de 3 pontos, antes excelente, agora em torno da média da liga. Outra observação é que o Desmond Bain está no seu segundo ano na liga e raramente o jogador de segundo ano leva esse prêmio, porque é natural, entre aspas, um jogador de segundo ano evoluir bastante em relação ao primeiro ano. Número 9, Oji Anunobi. A princípio, os números podem assustar. Oji Anunobi é o cestinha dos Raptors na temporada, com quase 20 pontos por jogo nesse momento. Mas é preciso manter a calma, Pascal Siakam, até quando eu gravo, jogou apenas duas partidas, voltando de lesão, Kyle Lowry se foi e Anunobi vem quase dividindo as responsabilidades ofensivas com Van Vliet, com Gary Trent e com o rookie Scotty Barnes. Oji arremessava 12 bolas por jogo, hoje arremessa 18, e isso custou um ótimo aproveitamento que ele tinha nos arremessos, de 48% na temporada passada, agora está com 41,9%. Número 8, Jakob Urtel. Pouco vimos dos Spurs nessas últimas temporadas, mas de agora em diante devemos ficar de olho em alguns jogadores como Dejounte Murray e Yaka Poro, por que não? Na sua sexta temporada na liga, Poro bate o seu recorde de minutos, 30 por jogo, e pela primeira vez quebra a barreira dos dois dígitos nos pontos, 13,9 por jogo. Também vem evoluindo como um bom rim protector, aquele cara que defende a sua cesta de forma exemplar, e o aproveitamento de 64,8% nos arremessos é um dos melhores da liga. Contudo, Poro conseguiu ficar ainda pior nos lances livres, 38,5%, emulando um Shaquille O'Neal nas suas piores fases. Número 7, Mo Bamba. Vamos dar os méritos devidos ao novo treinador do Orlando Magic, Jamal Mosley, por ser um técnico mais preocupado em desenvolver seus jovens jogadores. Foi mal pela cutucada aí, Steve Clifford. Bamba está com 30,8 minutos por jogo nessa temporada, praticamente o dobro da temporada passada, e está se tornando aquilo que esperávamos dele, um stretch five com um bom arremesso de três pontos. Ele supera os 40% nessa temporada, em um bom volume. Marquei a pontuação dele em vermelho, por que com o dobro de minutos, ele não aumentou nem em 50% a sua pontuação, então ele fica nos devendo aí um pouco mais de participação no ataque. Número 6, Jordan Poole, companheiro de Stephen Curry no backcourt, titular do time de melhor campanha da liga. Essa é a situação de Jordan Poole nesse momento, quase 18 pontos por jogo, além de quase dobrar o número de assistências nessa temporada. O maior volume de arremessos levou a uma pequena queda no seu aproveitamento de três pontos, talvez eu nem devesse ter colocado em vermelho ali, está na margem de erro. Além disso, ele está chutando incríveis 95% da linha de lances livres, o ruim para Poole nessa escalada é que o Klay Thompson voltará ao time logo mais, diminuindo então seus minutos e, consequentemente, seus números. Número 5, Cole Anthony. Na temporada passada, quando estreante, Cole Anthony teve uma eficiência péssima nos arremessos, ficando abaixo dos 40% nos field goals. Hoje, 44% nos field goals, que não é excelente, mas já é uma melhora. Mas o que chama a atenção são os 39,1% da linha de três pontos. Ele está beirando os 20 pontos por jogo e tem a incrível média de 7,2 rebotes para um jogador de apenas 1,88m. Mais uma vez, vamos dar um pouco de méritos ao técnico Jamal Mosley por criar um sistema que consegue otimizar essa eficiência de Cole Anthony. Parece que aquele menino sensação da high school está virando realidade. Número 4, Harrison Barnes. Aos 29 anos de idade, ele é o mais velho dessa lista aqui. Barnes está na sua décima temporada na NBA. É possível alguém tão rodado ganhar um Most Improved Player? Teoricamente, sim. Por enquanto, o ala de sacramento que um dia foi trocado durante um jogo vem para a sua melhor temporada da carreira, rompe a barreira dos 20 pontos por jogo pela primeira vez, rompe a barreira dos 7 rebotes pela primeira vez também, e isso jogando os mesmos minutos da temporada passada. Além disso, eficiência. Ele tem o melhor aproveitamento de 3 pontos da carreira. Quem diria, hein? Harrison Barnes virou um reboteiro catching shooter eficiente. Número 3, Miles Bridges. O aumento de 8,6 pontos por jogo é, sem dúvida, o que mais chama a atenção. E o que explica isso? Bom, primeiro, Miles Bridges está jogando 7 minutos a mais por jogo em relação a 2020-2021. Segundo, os adversários perceberam que o melhor defensor de perímetro disponível deve ficar em lamelo ball, o que dá mais espaços aos demais jogadores, como o Miles Bridges e o Gordon Hayward. Terceiro, Bridges está participando muito mais das jogadas ofensivas. Aumentou de 9,4 chutes por jogo para 17,4. De 4,4 chutes de 3 para 7,4. E até por isso, as porcentagens dele cairão um pouco. Mas o melhor jogador da primeira semana da temporada da Conferência Leste está mostrando aí que veio para ficar. Número 2, Tyler Hero. Vamos ser sinceros, a segunda temporada de Hero na NBA foi um tanto decepcionante, depois do que ele tinha mostrado na bolha de Orlando. Ele parecia que ia virar um All-Star, mas continuou sendo o sexto homem de um time que foi varrido na primeira rodada. Porém, no seu terceiro ano, Tyler Hero está confirmando todas as expectativas iniciais. Mesmo vindo do banco em todos os jogos até agora, rompe a barreira dos 20 pontos para o jogo. Isso com uma eficiência cada vez maior. 42,3 da linha de 3 pontos, chutando mais de 7 bolas para o jogo. Não só é um candidato para Most Improved Player, como também para o melhor sexto homem do ano. E o número 1, líder da escalada, é Ja Morant. No seu terceiro ano, o armador de Memphis simplesmente se estabeleceu como um dos melhores armadores da liga, né? Ele chega à marca de 26 pontos e meio por jogo, 7,4 a mais do que na última temporada, isso em apenas 32 minutos e meio por jogo. Ele flerta com triple doubles em todos os jogos. Seu calcanhar de Aquiles, que era a bola de 3 pontos, não é mais. Ele chega a quase 35% em torno da média da liga. E vale lembrar que Morant nem era um prospecto muito desejado após o seu primeiro ano de faculdade, quando teve médias de 13 pontos e 6 assistências. Isso que é evolução. Nesse ano, fatalmente, Morant será um All-Star pela primeira vez no All-Star Game que será disputado em Cleveland. Então essa é a minha escalada atual para o prêmio de Most Improved Player. Ao contrário da NBA, eu não vou atualizar esse ranking semanalmente, como vocês devem imaginar. Mas de repente, no final do ano, no final da temporada, a gente pode pensar em algum vídeo para avaliar o meu desempenho nesse vídeo de hoje, para vocês verem se eu fui bem, se eu fui mal, das minhas previsões. Era isso. Falando em evolução, já que esse vídeo falou da evolução dos jogadores, vocês já assistiram o meu programa Evolução 75 no YouTube da NBA Brasil? Se não, eu vou deixar um link aqui na playlist e também no card. Assistam. Já está no quarto episódio. Ele é sobre a evolução dos prêmios na história da NBA. Assistam, que está muito legal, no YouTube da NBA Brasil. Agora sim, era isso. Vídeo número 494. Meu bucha calaca. Faltam apenas 6 para o vídeo 500, que vai ser um vídeo super especial que eu já estou preparando. Então, fiquem no aguardo. Grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu. E aí, E aí,